Música Abre a porta Abre-te, César Um E vamo nós de novo Vamo na gargorra No meio da zorra Desse vai e vem É que futuro mentira Quem vai nessa pirata Asgotizou do ali perfeito É que lá vou eu de novo Brasileiro tato Se eu não morrer eu mato Essa desnutrição A minha teiluzia pra vadi guerreira Mas eu primeiro nessa posse só Fecha a porta Abre a porta Abre-te, César Um Deixa a porta Abre a porta Abre-te, César Um Deixa a porta Abre a porta Abre-te, César Um Abre-te, César Um Abre-te, César Um Abre-te, César Um Uh